E aí, você quer um salário de deputado? Já se viu sendo eleito deputado federal ou estadual? Alguns famosos tentaram e todos eles perderam. Você sabe quem passou o mais vexame? Nesse vídeo você vai saber. De onde você fala? Curte e comenta. Blog social. Começando. Vamos lá, vamos começar pelo mais votado. Adrilli Jorge, ex-BBB, fez muito sucesso quando participou do reality show na TV Globo e depois ficou atuando em uma rádio paulista. E aí fez muito sucesso, principalmente entre os bolsonaristas. Teve 91 mil votos. Mesmo assim, estava numa legenda muito alta, o PL, e acabou perdendo as eleições. Tem também o Netinho, cantor de Axé, fez muito sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje ele divide opiniões. Ele se intitula ex-gay ou um gay não praticante. Eu não entendo como é isso, você me explica aí. Mas sempre foi bolsonarista, disse que é da família, disse que é patriota e teve 31 mil votos. Mesmo assim, perdeu lá na Bahia. Tem também o Felipe Falgose, que foi ator da TV Globo, fez a novela Olho no Olho lá nos anos 90. E também chegou a atuar em novelas bíblicas da Record. É chegado na família Bolsonaro e também na atriz Regina Duarte. Ele teve 31 mil votos. Mesmo assim, não conseguiu se eleger para deputado federal por São Paulo. Nesse vídeo tem também Antônia Fontenelle, que muita gente sabe de muitas polêmicas. Ela que sempre foi apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro e sempre detonou a TV Globo. E junto com o ex-presidente, ela sonhava em estar em Brasília a partir de 2023. Mas não deu certo. Ela conseguiu apenas 30 mil votos e não se elegeu deputada federal. Bebeto trabalhou junto com Romário. Na Copa do Mundo de 1994, trouxeram o Teta para o Brasil. Mas em 2022, ele tentou mais uma vez se eleger em um cargo público. Conseguiu 25 mil votos, mas não conseguiu chegar à Brasília como deputado federal. Romário ajudou, conseguiu chegar ao Senado, mas não deu certo. A cantora Cristina Mel fez muito sucesso, principalmente nos anos 90 e 2000, junto com os evangélicos de todo o país. Ela foi uma das primeiras cantoras a fazer seu CD, seu LP e fazer muito sucesso. Ela conseguiu cerca de 24 mil e 900 votos. Mesmo assim, não se elegeu deputada federal pelo Rio de Janeiro. Nessa história, tem Alexandre Frota, que conseguiu uma votação esplêndida em 2018 e foi um dos deputados mais votados de São Paulo com a ajuda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quatro anos se passaram e aí parece que a amizade dos dois acabou de vez, azedou de vez. Ele tentou dessa vez ser deputado estadual, mas não conseguiu. Conseguiu apenas 24 mil votos. O cantor Igor Canário faz muito sucesso já há muito tempo em Salvador e na Bahia inteira. É um cara considerado um astro daquela música. Pois é, se ele conseguiu se eleger deputado federal em 2018, parece que quatro anos depois aconteceu alguma coisa com o povo da Bahia que só deu a ele 20 mil votos e ele perdeu a eleição. E aí, de onde você fala, votaria em um famoso? Você se candidataria a deputado sim ou não? Lucélia Santos é uma atriz global, ficou muito conhecida como a Escravizaura e vários outros trabalhos. Pois é, mas ela é afiliada ao PV já há um bom tempo e é admiradora do presidente Lula. Nas eleições para deputado federal em 2022, ela conseguiu apenas 10.600 votos e não chegou à Brasília. Será que um dia, Kid Bengala, ele que deixaria os filmes por dois e se tornaria pastor evangélico, vai conseguir ser deputado federal por São Paulo? Pois é, ele que conseguiu cerca de 6 mil votos em 2018, conseguiu cerca de 10 mil em 2022. Pois é, a coisa está crescendo, será que vai se tornar elegível? Tem também o Caneta Azul, que é um cantor muito popular, não só no Maranhão, como também nas redes sociais. Tem gente que adora cantar o Parabéns com ele e, claro, cantar a música da Caneta Azul. Ele tentou ser deputado estadual pelo Maranhão, mas conseguiu apenas 7 mil votos. Mesmo assim, para ele foi uma tremenda vitória esses 7 mil e ele morou nas redes sociais. Ariadna Arantes fez muito sucesso por ser a primeira transexual a participar do BBB. Se tornou influenciadora, atriz, fez de tudo um pouco, até cantor. Mas, como deputada federal pelo Rio de Janeiro, ela conseguiu apenas 5 mil votos. Ela também surfou na onda do Lula, mas não conseguiu se eleger. Onde estão as mulheres que eram apaixonadas pelo Mário Gomes, nos anos 70 e 80, na TV Globo? Ele se arriscou na política em 2022 e tentou uma vaga na Câmara Federal, em Brasília. Ele obteve cerca de 6.151 votos. Não conseguiu se eleger, mas está no coração dos brotinhos e brotinhas. Elisa Sanches foi uma atriz pornô, fez muito sucesso no país e segue o caminho do Kid Bengala. Dizem que vai se tornar uma pastora evangélica. Ela tentou participar dessas eleições como deputada federal pelo Rio de Janeiro e conseguiu 4.997 votos. Ela, nas redes sociais, comemorou essa grande quantidade de votos. André Gonçalves é ator global, galã, fez várias novelas de muito sucesso e também é muito querido na TV e fora. Ele tentou mais uma vez uma vaga pelo PV, a deputada federal pelo Rio de Janeiro e conseguiu 2.354 votos. Pois é, ele ator global, tem gente aí que nem era e conseguiu um número maior. Silmara Miranda foi dançarina do grupo El Chan, venceu o concurso lá no Domingão do Faustão. Pois é, mas se era amiga de Michele Bolsonaro, tinha contato com a família Bolsonaro, era conservadora, nas eleições ela não conseguiu reverter isso em votos e conseguiu apenas 2.700 votos. E aí, quem merecia ter ganho essa eleição? De onde você fala? Vamos se candidatar a deputados, sim ou não? Nessa história tem Carlinhos Aguiar, que foi ator e humorista do SBT, participou por muitos anos do programa Silvio Santos lá no SBT e arriscou, depois de ser demitido do canal, uma vaga para deputado federal. Conseguiu cerca de 2.700 votos, não voltou para o SBT ainda e também ainda não foi parar em Brasília. Renata Banhara foi casada com Franck Aguiar e também atuou na banheira do Gugu. Ela hoje atua como ativista em defesa da mulher em São Paulo. Apesar de não ser de hoje que ela já atua nessa área, ela conseguiu apenas 2.400 votos na luta para se tornar deputada federal por São Paulo. Tá chegando quem teve menos votos nessas eleições. Joel Santana foi treinador do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, da seleção da África do Sul e aí ficou muito famoso no mundo inteiro. Ele tentou uma vaga para deputado federal pelo Rio de Janeiro e, apesar do muito sucesso no futebol, conseguiu apenas 2.000 votos. Pode ou não pode? Andréa Solvetão fez muito sucesso no show da Xuxa, mas nem Xuxa, nem Bolsonaro, nem o marido cantor Conrado, sucesso dos anos 80 e 90, conseguiram ajudar ela nessa luta. Ela que é empresária, tem um buffet de festas no Rio de Janeiro, conseguiu apenas 1.734 votos para a Câmara Federal. A primeira apresentadora do Jornal Nacional Mulher e também ex-apresentadora do Fantástico, Valéria Monteiro, apareceu em 2022 tentando uma vaga para a deputada federal. Ela conseguiu, impressionantes para alguém que já trabalhou da TV, 1.220 votos. E muita gente ficou feliz. Pelo menos a gente sabe que está por aí trabalhando e fazendo sucesso. Vamos para os menos votados. Marcos Reiter, ele que foi do BBB, conseguiu 1.076 votos para deputado federal do Mato Grosso do Sul. Elisaí, também ex-BBB, conseguiu 708 votos para deputada distrital no Distrito Federal. E Cris Mota, do BBB1, conseguiu apenas 207 votos para deputada federal. E aí, pode ou não pode? Vamos ser candidato a deputado? Quem mais você gostou nessa lista? Ploco Social, tchau, tchau!